Hoje, 23 de setembro, nós estamos como de praxe acompanhando a sessão de Câmara em São Sebastião. No entanto, um assunto puxou a ordem do dia, que foi por conta das reclamações de vereadores de alguns dos em sessões passadas, o representante da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Sebastião veio ao Poder Legislativo trazer à luz dos esclarecimentos informações sobre o projeto Bijupirá, um projeto de criação de alevinos, de peixe aqui em São Sebastião, que funciona em alguns outros lugares também, mas ele trouxe um pouco mais a miúde, como funciona essa questão do laboratório, como funciona essa questão no mar, como se dá essa relação com a empresa, e nós vamos conversar com ele, com Silvio Nogueira, no segundo bloco. No primeiro bloco, aproveitando a oportunidade de estar aqui ao lado do Secretário de Meio Ambiente do município, vou conversar com o Eduardo Hipólito, que sempre solícito, vai nos dar um minuto da sua atenção. Eduardo, sobre o plano diretor, como é que está as discussões? Agora estão com a Câmara, parece que está caminhando bem, formularam algumas críticas, sugestões, questionamentos, a Secretaria está acompanhando, vai refazer alguma coisa, mantém a proposta como está, enfim. Eu estou achando muito bom, ótimo, tudo o que está acontecendo em relação ao plano diretor, especialmente porque ele está ganhando um corpo de participação popular, que ele já tinha, vocês sabem que o plano diretor chegou na Casa Legislativa após quatro audiências públicas, reuniões setoriais, conduzido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que fez mais de 30 reuniões só por causa do plano diretor, quer dizer, eles já tinham uma participação popular bem ativa e a partir do momento em que ele foi objeto de novas audiências públicas pelo Legislativo, ele passou a ser ainda melhor, ele passou a ser ainda mais debatido, alguns assuntos que eram polêmicos e que continuam sendo, como é o caso da verticalização, voltaram à tona. Nós mantemos a nossa posição de não a verticalização, mas esse é um assunto que ainda vai render bastante diálogo, eu espero que seja um diálogo franco, mas de qualquer maneira as contribuições que estão acontecendo nas audiências públicas, de certa forma, mobilizaram sim o Poder Executivo, há algumas propostas que nós pretendemos fazer na forma de projeto substitutivo e alguns mapas que nesse momento estão sendo discutidos pelo gerenciamento costeiro. Então, o gerenciamento costeiro vai nos informar uma série de demandas novas que vem da Procuradoria do Estado, que não é de São Sebastião, não é de ninguém, mas que como existe um mapa dentro do projeto de lei do plano diretor aqui na Câmara, que é do zoneamento ecológico econômico do município de São Sebastião, havendo mudanças no gerenciamento costeiro, nós temos que ter compatibilidade também. Tá certo. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Um abraço. Obrigado. Nós voltamos no próximo bloco para conversar com o Silvio Nogueira, falando sobre o projeto do Bijupirá. Eu vou conversar com o Silvio Nogueira, mas antes, ele que é secretário adjunto da Prefeitura de São Sebastião, eu quero convidá-los para conhecer, num rápido lance, as críticas que foram formuladas por alguns dos vereadores em sessões legislativas passadas e o discurso dele na tribuna explicando o passo a passo desse projeto. Feito isso, eu volto para conversar rapidamente com o Silvio Nogueira. Mas a verdade é que tem muita gente ganhando dinheiro naquele projeto e a população de São Sebastião, os nossos pescadores, as escolas municipais, elas não viram nada daquele projeto até agora. Aquelas bombas 24 horas tirando água salgada e renovando é a conta da eletricidade que está sendo paga pela Secretaria de Turismo, Cultura e Turismo. É de lá que está pagando aquela energia, porque ele não tem poste, tudo está sendo pago com dinheiro público. Nós fomos procurados, a Secretaria de Meio Ambiente, pela Maricultura Itapema. Ela queria fazer aqui, na cidade, um laboratório de alevinos. Eles nos pediram uma área que eles pudessem usar durante um período que fosse determinado e eles nos forneceriam alevinos a custo baixo ou a custo de produção, além de promover a piscicultura em São Sebastião. Nós fizemos as nossas pesquisas, nós nos aprofundamos no tema e descobrimos algumas coisas, entre elas que não existe nenhum laboratório em funcionamento vendendo qualquer tipo de alevino, não é só nessa região e no Brasil. Trabalhamos também com a ideia, e essa ideia é de conhecimento de todos, que a piscosidade em São Sebastião está diminuindo, ou seja, o peixe está diminuindo. E como nós sabemos que sem peixe não há pescador artesanal e sem pescador artesanal também não há cultura caissara, a ideia é, obviamente, fomentar uma possibilidade do pescador artesanal manter o seu estilo de vida, a sua forma de trabalho. Isso, hoje em dia, indicaria a piscicultura como uma solução. Recife gastou mais de um milhão de reais para criar um laboratório público de alevinos. Ilha Cumprida tentou criar um laboratório de alevinos. Nenhum desses lugares o laboratório funcionou. São Sebastião tem um laboratório de alevinos a custo zero. Nós somos o único município que conseguiu, junto ao Ministério, os convênios que aqui nós falamos e relatamos. Nenhum outro município do estado de São Paulo conseguiu esses convênios. Por quê? Porque temos uma condição técnica para isso. porque viemos trabalhando para isso. Conseguimos, dentro de todos a dificuldade do trabalho, ser premiado pelo SEBRAE como prefeito empreendedor, exatamente por causa do projeto Bijupirá, pelo seu ineditismo. Nós, exatamente, trouxemos a maricultura para poder fomentar a piscicultura. Sem o alevindo é como querer plantar sem semente. Pois bem, três anos depois, a piscicultura do Bijupirá vai muito bem obrigada. E se ela não tivesse ido bem, ou não estivesse indo bem do jeito que está, provavelmente nós, agora, da Secretaria do Meio Ambiente, estaríamos lamentando a escolha que fizemos. Porque boa parte dessa escolha é apostando no sucesso do peixe. Porque não adianta fomentar a piscicultura se não há mercado para o peixe. E, hoje em dia, nós temos a grata surpresa de saber que o Bijupirá está sendo extremamente bem aceito nos restaurantes japoneses. Está sendo extremamente bem aceito em restaurantes de alta culinária, pela condição de ser fresco. Em três horas, eles saem com o caminhão e levam peixe para o restaurante em São Paulo. Eles vão continuar vendendo peixe, porque eles são uma empresa privada, e estão aqui para obter lucro. Queremos, inclusive, que obtenha todo o lucro possível. Por quê? Porque nos interessa enquanto fomento ao pescador, que é o nosso primeiro interesse. Levá-lo à condição de piscicultor, com o mercado já aberto. Então, eu não posso aqui me defender do sucesso da maricultura, sendo que foi exatamente o que nós pedimos para eles. Montem o seu laboratório e façam sucesso, que é a única forma de nós fomentarmos a piscicultura. Se o pescador não entender que ele tem um mercado, não entender que vale a pena economicamente para ele mudar para a piscicultura, ele não vai fazê-lo. Então, esses pescadores, que esperamos que migrem para a piscicultura, não só terão todo o treinamento, como está escrito no convênio, alevinos a baixo custo, para que tenham também a possibilidade de concorrer com o peixe. Ele vai vender o peixe, que ele vai poder congelar, que ele vai poder fazer o filé. Ou seja, ele vai ter uma qualificação do que está vendendo para poder ganhar mais dinheiro. É essa a ideia da gente. Nós entendemos, quando fizemos o trabalho, que o nosso problema com a merenda era sanitário. Ou seja, tendo o peixe em condições, não haveria maiores problemas. Não, não é verdade. Não é verdade. Tem várias questões legais e tem várias questões de ordem prática. Hoje em dia, o peixe, ele tem que estar na merenda processado, através de uma despoupadeira. Isso não é um trabalho que interessa a maricultura, mas isso é um trabalho que interessa ao pescador de São Sebastião. Hoje em dia, agora, nós já estamos no final das conversas para formalizar o início do trabalho da cooperativa de pesca de São Sebastião, para que ela forneça esse peixe para a merenda. E esperamos, no decorrer desse ano, já está terminando, talvez, no outro, depois da criação da Associação de Maricultores de São Sebastião, ter piscicultores em São Sebastião que tenham o interesse de vender o seu peixe para a cooperativa e a cooperativa, então, através da agricultura familiar, vai vender para a Secretaria de Educação. Ou seja, nós não deixamos nenhum momento de ter como objetivo também o peixe na merenda. Só não conseguimos fazer diretamente. Então, buscamos outras formas, até porque somos escravos da lei. Não podemos fazer o que queremos. Em relação à conta de luz, aí serei sincero, dentro dos limites técnicos que uma Secretaria de Um Ambiente pode ter. Nós estivemos fiscalizando e muito presente durante a implantação. Então, nós não vamos... Eu não consigo imaginar que alguém que se propunha a fazer o que fez, que consegue fazer com a qualidade que fez, que vem trabalhando da maneira como vem trabalhando, tenha feito um gato dentro do balneário. Mas, mesmo assim, eu não posso ficar imaginando ou deixando de imaginar. Isso, obviamente, já está sendo verificado. Mas, por quem de direito? É que, nos papéis que estão em posse dos senhores, existe aí a conta paga, existe o relógio, existe tudo o que, materialmente, nós, a Secretaria, tínhamos que verificar. E nós, efetivamente, verificamos. São Sebastião não colocou, em tudo que eu falei até agora, um centavo. E, mesmo o local onde, hoje em dia, o laboratório está, ele não era ocupado. Nós não desalojamos ninguém, nós não deixamos nenhum tipo de lucro, ou de benesse, ou de qualquer outra coisa que fosse dar do cidadão sebastianense para trocar pela maricultura. Então, entendemos que, tínhamos um projeto inédito, tínhamos algo que não há na região, que nos sairia de custo zero e que viria em encontro a um problema existente aqui, que é o desaparecimento da pesca artesanal. Essas são as razões que nos levaram a fazer o projeto de Jupeirá e essas são as razões pelas quais nós entendemos que o projeto de Jupeirá vem tendo todo o sucesso que poderia ter. Você acabou de acompanhar, então, a tribuna. Já tem uma noção, especialmente, do que foi discutido. E eu vou conversar rapidamente com o Silvio Nogueira, secretário adjunto de meio ambiente de São Sebastião, que veio explorar essa questão. Silvio, duas questões, basicamente, tomaram as críticas aqui. Que foi a questão do gato, e aí foi um olho no peixe, outro no gato. Porque quem cria peixe não pode ter gato, tá certo? Excelente trocadilho. Eu acho que é pior que isso. Quem trabalha com a seriedade é com quem eles trabalharam. Colocaram mais de meio milhão em equipamento, da forma ambientalmente mais correta possível. Estão tendo muito sucesso, o que nos deixa muito felizes, porque fazia parte do nosso acordo esse sucesso que eles diziam que iriam ter. Eu acho que fazer um gato e colocar sua concessão de uma área pública em risco para economizar alguns vinteis, não faria muito sentido. Eu não estou aqui descartando que haja nenhum problema, até porque, como eu disse na tribuna, a questão elétrica não é bem da alçada da Secretaria do Meio Ambiente. A denúncia foi feita, nós estamos verificando. O que nós temos certeza é que eles têm uma ligação correta. Eles trabalham com a energia para manter a temperatura dos tanques e que se eles estivessem trabalhando com a ideia de buscar energia de uma forma ilícita e ser a qualquer momento penalizado por isso, eles colocariam em risco todo o trabalho que foi feito pela falta de energia. Então, não faz sentido. E a outra questão foi sobre o fornecimento desse produto para merenda ou não. Você acabou explicando que existe a vontade, isso está mais ou menos dentro do projeto, só que é uma questão de burocracia que tem que ser resolvida. É mais do que burocracia. Infelizmente, existe uma parte que está proveniente do Ministério da Educação. Foram dois anos de discussões sobre isso. A Secretaria Municipal conseguiu dirimir a questão, colocou um edital na rua, onde ela permite a compra do peixe para a merenda. Só que essa compra deve ser feita através da agricultura familiar. Isso permite que haja terceirização da merenda e aquisição do peixe pelo agricultor familiar, que no caso seria o pescador artesanal. Tem um prazo para que isso se resolva? Olha, em verdade, nós estamos resolvendo isso através da cooperativa de São Sebastião. Então, nós estamos resolvendo isso antes da piscicultura dar frutos. Se a agricultura não pode fornecer o peixe por uma questão legal e também uma questão técnica, nós faremos isso através da cooperativa. Isso está em andamento. Acreditamos que, no início do ano, eles já vão estar em condição de fazer isso, através de um trabalho também pioneiro, FATEC, SEBRAE e a Prefeitura de São Sebastião, fazendo um tipo de um laboratório também, uma incubadora com a cooperativa, durante pelo menos uns dois anos. E aí nós vamos ter condição técnica e legal para vender esse peixe. até que a piscicultura consiga produzir e também está disponível para isso. O bijuperá, ele é um peixe que atualmente está tendo um valor de mercado que nós não acreditávamos que seria possível há três, quatro anos atrás. Isso faz parte do mercado, isso faz parte da atividade econômica. E o que nos atrapalha, num primeiro momento, pensando na merenda, nos traz muita felicidade, pensando no pescador de São Sebastião, que vai ter um mercado já bastante inflado, com preços interessantes para poder trabalhar, assim que se capacitar, através dos cursos que a maricultura já vai começar a fornecer. Obrigado, Silvio, pela entrevista. Obrigado pela atenção. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Eu volto no próximo programa, novamente aqui na Câmara, fazendo a cobertura, e você vai participando pela nossa página Pimenta na Política e pelos espaços criados aí pela TV Costa Norte, Jornal Costa Norte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, Silvio, pela entrevista.